Hoje começou a Assembleia Geral da CNBB. Na semana passada, eu estive presente na reunião da equipe de jornalismo aqui, junto com o irmão Alain também. E que competência, não é mesmo, irmão? Um jornalismo de qualidade. Você de casa vai poder acompanhar a cobertura que toda a equipe vai fazer durante esse tempo aqui de CNBB, levando pra você de casa tudo o que acontece aqui, pra que você participe. E como você pode participar? Tá rezando pelos bispos que estão aqui em Aparecida, se reunindo nesse momento tão importante pra nossa Igreja Católica aqui no Brasil. Então, nós vamos ao vivo lá para o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, onde nesta manhã aconteceu a abertura da 61ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB. Quem está lá pelo nosso departamento de jornalismo da TV Aparecida é a nossa querida Camila Moraes. Bom dia pra você, Camila. Uma saudação para todos os bispos que aí estão. Bom dia, irmão Alain. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que acompanham Família dos Devotos. Isso mesmo. Começou hoje pela manhã, com a Santa Missa aqui no Santuário Nacional, a 61ª Assembleia Geral da CNBB, o maior encontro do episcopado e do maior episcopado do mundo. Nós acabamos de participar da entrevista coletiva com o presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, e também com o secretário de Estado do Vaticano, da Santa Sé, cardeal Pietro Parolin. E Dom Jaime falava, esse é o maior episcopado do mundo. Reúne, então, 486 bispos. 168 são eméritos. E é o maior episcopado com bispos eméritos também. Então, vocês imaginam o trabalho bonito nesses 10 dias aqui na capital mariana da fé. O tema central deste ano vai tratar sobre a realidade do Brasil, a realidade da igreja no Brasil, e também discutir aí as diretrizes de ação evangelizadora da igreja no Brasil. A pergunta é, o que o Espírito Santo quer dizer para a igreja que está no Brasil? Quem vai nos ajudar a entender um pouco sobre esse tema central da Assembleia Geral é o Dom Leomar Brustolin, ele quer ser bispo metropolitano de Santa Maria, e também o presidente da comissão do tema central e da comissão episcopal para animação bíblico-catequética. Bom dia, Dom Leomar, é um prazer estar com o senhor. Para a gente entender um pouquinho o que é essa atualização das diretrizes gerais. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia ao querido irmão Alain, a Carol, e é você que está nos acompanhando em casa. As diretrizes são linhas que a igreja no Brasil inteiro determina para que a gente possa, pelo menos, evangelizar com mais qualidade, com mais força. Por que a gente precisa mudar? Não mudam as diretrizes, não mudam as prioridades, mas o tempo muda. Por exemplo, todos nós concordamos que vivemos numa época mais individualista do que comunitária. E a fé cristã é essencialmente comunidade. Deus é uma trindade, é uma comunidade perfeita. Como trabalhar isso especialmente com as gerações mais novas? Como transmitir a fé para as gerações mais novas? Como valorizar a comunidade? Como não separar fé e vida num tempo em que há um pluralismo religioso cada vez maior? Não existia isso alguns anos atrás. Então, os bispos reunidos observam como está a realidade do povo brasileiro em relação à fé. Em relação à sua vida. E encostando a vida e o evangelho, vai tentar fazer um discernimento para ver o que o espírito quer neste momento. O Cristo é o mesmo. É o mesmo Cristo que foi anunciado por São Paulo. Mas São Paulo tinha uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem, ele sabia claramente o que queria anunciar. A desvantagem era difícil chegar através dos meios de comunicação e das viagens apostólicas. Hoje, nós temos um acesso imediato com a comunicação, mas nem sempre conseguimos passar a mesma mensagem com força capaz de transformar. É este o sentido. E a partir das diretrizes que os planos de pastorais em cada diocese também serão elaborados. Exatamente. Porque é diferente a Amazônia do Rio Grande do Sul. Porém, algumas linhas são comuns. Onde estão nossos jovens? Estão na igreja? Ou com quem eles estão? Como está a relação da fé com as crianças? E a família? E a questão toda do cuidado da casa comum? A questão dos mais pobres? O mundo da intelectualidade? Quem é que está atingindo as universidades e as escolas? Isso é comum para todos. Então, cada um depois vai decantar essas ideias e vai ver como aplicá-las. Diretrizes são só pontos gerais para que cada diocese faça o seu plano diocesano. Para a gente encerrar, já existe um texto que será, então, disponibilizado para todos os bispos aqui, que já foi previamente escrito para que todos possam trabalhar em cima desse texto. Na caminhada sinodal, é muito difícil fazer um texto final. Então, já faz três anos que estamos trabalhando nisso. Este ano, o texto prévio foi dado. Agora, nesta edição da Assembleia, os bispos vão trabalhar ainda mais, vão colaborar, para que o ano que vem sejam votadas as diretrizes. Basicamente, não muda muito em relação ao que já temos, mas dá um ajuste de foco, digamos assim. A lente fica mais clara para ver onde precisamos trabalhar mais. Leão Mara, a gente quer agradecer muito a disponibilidade do senhor no meio da sessão, já vir aqui, mas muito obrigada por nos atender. A alegria é minha sempre estar com vocês aqui da TV Aparecida. Uma boa Assembleia. Vamos só encerrar com o senhor dando uma bênção, então, para quem está acompanhando em casa. E a você que está em casa, eu peço que reze por nós, para que nós possamos ser dóceis e escutemos o Espírito Santo. E que o senhor abençoe você com saúde, com paz, livre de todos os males e perigos, sob a intercessão da Mãe Aparecida. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, viu, Dom Leomar Brustolim. Ele que é o arcebispo metropolitano de Santa Maria, presidente da Comissão de Animação Bíblico Catequética e também do tema central aqui da Assembleia Geral da CNBB. Olha, nós temos duas novidades esse ano. O retiro, que normalmente era feito no final de semana, já começa hoje à tarde. O pregador do retiro será o cardeal Pietro Parolin, que veio direto do Vaticano. Ele que é o secretário de Estado da Santa Sé, lá do Vaticano. Veio também em nome do Papa Francisco para estar com todo o episcopado brasileiro. Agora há pouco, nós acabamos de participar da entrevista coletiva. E eu perguntei para ele qual era o tema do retiro que ele vai ministrar para todos os bispos que estão presentes aqui. E ele disse que é justamente o tema do sínodo. Ele vai trabalhar os três temas, três palavras fundamentais. Comunhão, participação e missão. Essa caminhada sinodal que a igreja tem feito no mundo todo e que vai atualizando cada vez mais o evangelho nos dias de hoje. Aquele evangelho que não muda e não passa. Eu volto com vocês aí no Família dos Devotos. Irmão Alain, Carol, nosso departamento de jornalismo hoje entra ao vivo nos nossos programas. E logo mais 1740 dons da igreja com as informações do balanço desse primeiro dia de Assembleia Geral. Volto com vocês. Obrigado, Camila. Continuem sendo um dom da comunicação para a comunicação eclesial. E um abraço muito especial ao querido Dom Leomar Brustolin, arcebispo lá de Santa Maria da Mãe Medianeira. Abração, saudação para todo aquele povo gaúcho querido da terra da Mãe Medianeira de todas as graças. Boa Assembleia, eu rezo pela Assembleia dos Bispos e a ação que a CNBB está nos convidando nesse dia e ao longo desses próximos dias também.